A gente começa essa edição falando do temporal que atingiu as cidades de Valinhos e Vinhedo na noite dessa terça-feira. Ruas e avenidas ficaram alagadas e a água invadiu comércios, deixando imóveis interditados com risco de desabamento. Lucimeire Ramalho está em Vinhedo, em um desses endereços, e tem mais detalhes pra gente. Lu, boa tarde pra você. Os moradores tiveram que sair de casa? Conta pra gente. Tiveram sim, viu, Bárbara? Ótima tarde pra você também, pra todo mundo que tá com a gente. Os moradores dessas casas que a gente vê ao fundo aqui, ó, são pelo menos quatro casas. Os moradores tiveram que sair, as casas foram interditadas pela Defesa Civil. E aqui, nesse outro lado, onde houve deslizamento, o Cezinha vai mostrar pra vocês, aquelas casas que ficam lá na parte de cima, os moradores também tiveram que deixar as residências. Aqui do lado direito, a gente consegue ver, inclusive, viu, Bárbara, uma parte de uma casa que caiu e desceu, levando terra, essa terra desceu com tudo, só parou aqui no fim desse barranco. Chegou, inclusive, a atingir o teto de uma casa que fica ao lado. Foi muita chuva, né, Bárbara? 112 milímetros em aproximadamente quatro horas. A média pro mês de fevereiro na cidade são 186 milímetros. E choveu, do início ao fim do mês, 404 milímetros. Muita chuva. Aquela janela que fica ao lado, o Cezinha vai mostrar pra vocês agora, nós estamos com o morador daquela casa aqui com a gente, é o José Carlos de Ojeti Henrique. O Cezinha vai vir aqui pra gente até falar com ele, porque, Bárbara, ele passava pelo local, aqui pela Avenida dos Pinheiros, um pouquinho antes da terra descer. Inclusive, ele gravou e fez comentário com a esposa, né, Zé Carlos, você estava me dizendo, porque você já ficou com medo de que algo acontecesse, né? Boa tarde. Boa tarde. É, eu passei aqui, estava trabalhando, passei aqui, e eu olhei e vi a terra descendo ali. Aí eu liguei pra ela, falei, ó, dá uma ligada pra sua mãe, porque o barranco está descendo ali. E passou, acho que uns 15 minutos, ela me ligou e falou, ó, a casa da vizinha lá desceu tudo. Minha mãe abriu a janela, a casa desceu tudo. Aí eu já, imediatamente, já fui pra casa, e ela já estava lá, todo mundo nervoso, né? E acabou que chegou a defesa civil, já estava, a GM já estava aí, a polícia, e mandaram todo mundo sair. E como que fica esse cenário agora? Inclusive, você estava reformando a casa, né, Zé Carlos? Agora não sabe quando volta. Não, a gente está reformando e agora a gente tem onde ficar, né? Graças a Deus tem, mas a gente quer uma posição das autoridades aí, porque falou que estão esperando um geólogo, e a gente não sabe se tira as coisas, se não tira. A gente está nesse ímpase aí. Obrigada, viu, Zé Carlos? Obrigada, boa sorte. Bárbara, o cenário, então, é esse. Eu conversei pela manhã com o Maurício Baroni, que é o diretor da defesa civil aqui da cidade de Vinhedo, e ele me informou justamente isso. Essa é uma área que já vem sendo acompanhada pela defesa civil desde 2011, justamente porque há o risco desse deslizamento por ser uma área bastante alta. Em 2011 teve um pequeno deslizamento, desde então essa área vem sendo monitorada. Era nível 3, passou ontem para nível 4, que é alto risco de deslizamento. E eles aguardam esse geólogo, é um geólogo que presta serviço para o governo do estado, ele está no litoral norte, então aguarda a chegada dele aqui, para fazer uma análise e verificar a condição desse solo, para ver se os moradores podem voltar para as casas ou não. Muitos que saíram foram para a casa de parentes, né? A prefeitura informou até, inclusive, que tem um local para que, se as pessoas quisessem ficar, mas as pessoas resolveram ir para a casa de parentes. Então agora está nesse impasse, que os moradores mais querem voltar para casa e torcendo também, Bárbara, para não chover, já que até amanhã tem o alerta de pelo menos 80 milímetros aqui na nossa região, né? Choveu quase quatro vezes acima do esperado, pelo que você contou para a gente, né, Lu? A situação complicada do Zé Carlos, agradece a ele também por conversar com a nossa equipe, de todas essas famílias. A gente segue monitorando a situação na cidade. Bom trabalho, obrigada para a Lucimeire por lá.